Olá, o nosso convidado de hoje é consultor, coach, mentor e palestrante. Foi executivo de grandes empresas como a Del, a Claro, a Gerdau e hoje trabalha em diferentes áreas exatamente contando a história pessoal dele, que construiu ao longo da carreira e preparando executivos para o futuro. O meu convidado de hoje é Paulo Amorim, fica com a gente em mais esse bate-papo que estamos gravando aqui da Casa Bonita. Casa Bonita. Sofisticação em todos os estilos. Paulo Amorim é o meu convidado de hoje para falar a respeito de diferentes assuntos do mundo executivo e também de educação, família, tradição e valores. Paulo, obrigado pela presença. Muito obrigado pelo convite, Filipe. Prazer estar aqui com vocês. Filipe, como é que se forma um executivo no mundo atual? Você hoje é consultor, coach, mentor. E esse é o foco de boa parte da tua carreira depois de ter sido executivo de grandes empresas. Como é que se forma um executivo hoje? Olha, Filipe, eu acho que a gente tem que começar voltando um pouco para as origens. Eu acho que... acho não, eu acredito muito que a nossa formação, ela inicia na base, ela inicia na nossa casa, na família. Os pilares da família. É ali que começa o executivo, o profissional, qualquer trabalhador desse nosso país e de todo mundo. Tua mãe era bibliotecária, teu pai era vendedor. Exatamente. Como é que tu saiu executivo? Pois é, é bem interessante essa tua pergunta. A minha mãe passava o dia fora na escola, escola pública, o meu pai viajando, viajava o Brasil inteiro. Eu fui criado pela minha avó. Cacheiro viajante mesmo. Cacheiro viajante. Meu pai, ele... o meu vô era português, veio de Portugal, botou uma fábrica de cortiça no Rio de Janeiro. E meu pai vendia aqui na região do Rio Grande do Sul, para fora, cortiça. Naquela época, rolha e aquela... para tampinha de bebida, né? Então ele viajava há muito tempo e eu ficava muito com a minha mãe e com a minha avó. E para mim as bases começam aí, assim. A minha mãe era uma pessoa muito culta, porque lia muito, era bibliotecária, gostava disso. Acabou virando diretora de colégio público e eu aprendi muito a ler. Mas depois me conhecendo mais e conhecendo mais a minha história, eu descobri, por exemplo, que eu herdei da minha mãe o ajudar o outro. Eu via a minha mãe ajudando muitas pessoas. Para teres uma ideia, Felipe, a minha mãe às vezes dormia no hospital com uma pessoa que até nem era muito próxima dela para cuidar dela. E hoje a gente começou a chamar assim de um voluntariado. Um voluntariado. Naquela época não se tinha esse nome, naquela época tinha pessoas boas ajudando pessoas que necessitavam. Perfeito. Perfeito. Algo que depois a gente pode conversar que está na hora de resgatar. E eu via a minha mãe fazendo muito isso e eu me via muito na minha carreira fazendo isso também. E tu me pergunta assim, mas o que isso tem a ver com construir um executivo? Bom, um bom executivo é aquele que ajuda os outros. Mais do que tudo, ele não olha só para si, ele olha para o outro. Ele está preocupado com o crescimento, com o outro desenvolvimento. Então, esse é um exemplo de um valor que eu trouxe na minha casa. O estudo, o aprendizado, eu também trouxe de berço. E eu hoje acredito que nós não podemos parar de aprender. Então, assim, um bom profissional é um profissional que se mantém atualizado. Mas por que eu sempre li, sempre fui muito de procurar, eu estudei idiomas. Por quê? Porque lá em casa a gente tinha esse hábito. A gente tinha, eu via minha mãe lendo. E eu não sou um exímio leitor como a minha mãe era. Eu não preciso nem ser, porque a gente nunca vai ser os nossos pais. Mas eu via isso em casa. Então... O exemplo vem de casa. O exemplo... Aquela velha história. Isso se repete, não adianta? Isso se repete e para mim isso não tem a ver com situação financeira. Quer dizer, não precisa ser de uma família abastada ou tem muito dinheiro, eu não era. E para que tu possa construir valores. Os valores são construídos pelos exemplos, pela convivência que tu tens em família. Coisas que eu procuro manter. Eu tenho uma filha, tem 24 anos, em casa e repassar esses valores. Ela ainda não é executiva, mas já está dentro de uma grande organização de tecnologia. Qual é a formação dela? Ela é formada em administração e... Seguiu os teus passos. Seguiu meus passos e está trabalhando em marketing de serviço. Minha esposa é psicopedagoga. Trabalha com pessoas com deficiência. Tá. Tu formou uma executiva em casa? Pois é, é uma boa pergunta, Vilipe. Ou ela seguiu os passos do pai, naquele sentido, de muitos filhos também, pela admiração. Como é que é isso? Porque, afinal de contas, há uma formação, que é essa formação de dentro da família, que muitas vezes se encaminha para seguir os passos dos pais. E a gente tem muitos casos, né? Filhos de administradores, filhos de advogados, filhos de médicos, né? Que repetem isso porque vêm dentro de casa, admiram. E outros que não, que... Que vão para outros caminhos. Que forem outros caminhos, e aí? Bom, eu dizer que não houve influência na carreira da minha filha seria errado. A minha filha buscou a administração porque me via e sempre... Os filhos nos têm como identificação, modelo de referência, durante muito tempo, ou algum tempo, né? Mas, assim, eu sempre me preocupei muito em conversar com a minha filha, com a Karina, e dizendo para ela que ela tinha outras opções, que ela tinha outros caminhos, que ela podia seguir, tanto que eu sou uma pessoa de gestão de gente, e ela acabou indo para marketing, de serviços. Ela passou, chegou a ir para a minha área. Passou pela minha área, aquele primeiro ímpeto que a gente tem, né? De, ah, eu vou para a tua área. Mas, assim, sim, eu creio que eu trouxe muito da vida corporativa, dessa vivência que eu tive. Dentro de casa é quase impossível tu mudar isso e tu tem essa influência, né? Tu foi aquele guri de rua, cara. Tu nasceu, cresceu em Porto Alegre, bairro Floresta, né? Quer dizer, pátio, ruas. Isso está na formação... As pessoas são mais tranquilas, elas levam isso também para as corporações depois? Fui de rua, te respondendo, fui, sim, porque eu ia para o colégio, eu morava na Hoffman, em Porto Alegre, e o colégio era na Almirante Barroso, eu ia a pé, então, vamos imaginar assim, para quem não conhece muito Porto Alegre, quatro, cinco quadras a pé, coisa que hoje tu não deixa um filho com oito anos, nove anos fazer, né? De mochilinha, com todas as coisas. Eu era daqueles guri que eu saía de casa e a mãe dizia assim, quando anoitecer, tu volta. Sim. E até lá ninguém se viu. Havia uma tranquilidade. Tranquilidade, né? E para mim isso tem uma influência, sim, quando a gente vem para uma vida corporativa, uma vida executiva, porque a gente é mais solto. Eu tenho, assim, um sentimento de que hoje essa prisão não formalizada que a gente tem para os filhos... Mas que existe. Mas que existe, que a gente deixa eles em casa, dá um smartphone, dá uma televisão, dá uma internet, não sai. Isso acaba atolindo também parte da criatividade, parte da possibilidade de ser mais aberto. Mas para mim teve uma influência muito boa, esse aspecto de poder, assim, um botaguri de rua, né? De estar sempre fora, sempre brincando e explorando novos mundos. Talvez essa seja a grande prática, né? Tu está na rua, tu está explorando um mundo novo. O meu cachorrinho, eu abri a porta de manhã, ele sumia e ao meio-dia ele estava por ali... Sabia que ele ia voltar. Ele voltava. Ele sabia que ele voltava. Hoje tu sai... A hora que bate a fome, ele sabia que ele... Hoje, infelizmente, tu sai e não sabe mais, nem se tu volta, né? Mas sim, tem uma influência, sim. E é uma coisa difícil de replicar na nossa criação dos nossos filhos, porque essa segurança não existe mais, né? Essa é uma questão que é diferente, portanto, lá da tua formação no mundo atual. Me diz o seguinte, o que mais, né? Aqueles pais que estão nos acompanhando agora e dizem assim, bom, eu quero que o meu filho seja um, abre aspas, líder. Eu quero que o meu filho tenha uma outra visão de mundo. Onde é que a gente foca na educação das crianças, que vai ser diferente da educação de nós, que estamos acima da faixa dos 50 anos? Legal. A tua pergunta me leva a uma das minhas carreiras, que é a de mentor, né? E o que é o mentor? É alguém que já passou, que já teve um caminho, que já viveu, tem valores construídos e que ajuda uma outra pessoa a desenvolver, vamos olhar, do ponto de vista de carreira, a sua carreira. E eu vou, estou dizendo isso para a tua pergunta. O pai tem que cuidar para não levar o filho para o caminho que ele fez. Porque não necessariamente o caminho que ele fez é o caminho que vai dar certo para o filho. Mas ele tem que ajudar o filho a desenhar o seu próprio caminho a partir da experiência que o pai teve, que é um pouco diferente. No passado, o nosso pai nos ajudava, da forma indireta, a construir a nossa carreira. Muitas vezes, a maioria das vezes, a gente seguia a carreira dele, da mãe e tal. Hoje, como tem muita possibilidade, os pais têm que ajudar os filhos, dizendo por onde passou as suas experiências, o que é certo, o que é errado na visão dele. Mas quem constrói efetivamente a sua própria carreira, o seu próprio desenho de vida, é o nosso filho e nós temos que permitir a eles traçarem os seus caminhos. Isso significa que, às vezes, eles vão ter que passar por experiências que a gente passou, mas que a gente tem que deixar eles irem lá, para eles conhecerem aquele caminho. Tem que quebrar a cara disso. Tem que quebrar a cara, sabe? Não é se ferrar, desculpe o termo, né? Claro, claro. Mas, assim, tem que experienciar. Às vezes, a gente tente a ser superprotetor, dizer, não, isso aí eu já fiz, não faz. Mas, se o impacto não é tão grande, deixa ele lá. Eu brinco assim, deixa eu botar o dedinho na tomada e cuidar, né? É só uma metáfora, né? É uma metáfora aqui, para saber que ali dá choque. Porque, senão, eu sempre ouço falar, mas não sei efetivamente o que é aquilo. Então, assim, ajuda a experienciar. Estou conversando com o Paulo Amorim e a gente segue conversando com ele depois do intervalo aqui no Canal Bar. Participe da campanha do Agasalho, governo do estado do Rio Grande do Sul. Voltamos conversando com o Paulo Amorim, consultor, palestrante, coach, mentor. E a respeito de educação, que era o que a gente falava no próximo bloco. Resumindo, no último bloco, resumindo, se cria o filho para o mundo. Com certeza. Esse é o foco do que a gente tem que dar. A frase é antiga, tem que ter todos os cuidados, mas tem que saber o seguinte. Um dia vai ter que ganhar o mundo. Exatamente. E o mais importante aí, né, Felipe, é que quando eles ganham o mundo, o que vai valer é a base que a gente construiu. A gente não vai mais estar junto. Eu tenho um exemplo agora, minha filha está no Panamá, não estou lá. Então, assim, eu estou confiando que a base que nós construímos juntos de valores vai valer. Uma curiosidade de um cara que tem dois filhos pequenos, no meu caso, cinco e dois anos. Como é que é aquela história da síndrome do ninho vazio bateu lá? Bateu, rapaz, bateu. Sabe que é muito interessante essa pergunta, Felipe, porque foi um negócio muito gozado. A gente ouve falar, ouve falar, ouve falar, mas não vive, né? E quando a gente vive, é um negócio, assim, impressionante. A gente está com três meses de ninho vazio e daqui a pouco tu te vê deitado no quarto da tua filha, assistindo televisão, dizemos, o que eu estou fazendo aqui? Mas é o ninho que está batendo, né? Mesmo tu que preparou ela para o mundo. E que tanto oriento as jovens e, às vezes, até pais, dizendo, não, deixa aí, né? Mas, olha, e agora, essa semana especificamente, a minha esposa está viajando também, então estou só eu e as minhas golden, assim, é um negócio triste, assim. Mas passa, mas passa. Passa, passa, passa. A gente sabe que é para o bem melhor, para o bem maior, então... Treinador sempre existiu para tudo. Não tinha esse nome, coach, mas sempre existiu treinador para tudo. Muitas vezes de forma informal, né? Agora tem, assim, uma situação de dezenas de pessoas se proclamarem. Sou coach, sou coach. Você é coach, já há algum tempo, construiu a tua carreira em grandes empresas e se sentiu habilitado também para passar essa experiência. O que hoje tem que focar a pessoa que vai procurar um coach? O que a pessoa está indo atrás de vocês, para quê? Onde é que vocês podem auxiliar essa pessoa naqueles buracos da formação educacional dela, né? É uma excelente pergunta, Felipe, porque existe uma... Pô, obrigado. Obrigado. Acertei uma. Existe uma confusão aí no mercado e ela é genuína entre o que é coaching e o que é mentoria. Perfeito. Então, assim, vou tentar ser simples na explicação. Coaching é um processo de desenvolvimento comportamental. Então, eu quero desenvolver algum comportamento que eu tenho, que eu não tenho, ou, na verdade, ele está lá dentro, e o coach é um profissional que vai me ajudar a encontrar esse caminho. Então, sempre que tu pensar em processo de desenvolvimento comportamental, é coach. Eu já vou te explicar onde é que tu usa. Mentoria é processo de desenvolvimento técnico, conhecimento, transferência de conhecimento e habilidades técnicas. Ah, mas então na mentoria a pessoa não desenvolve o comportamento... Toda vez que tu aprende, o teu comportamento muda, ponto. Não existe isso, a mentoria também gera mudança de comportamento. Mas o foco é diferente. Então, eu vou te dar um exemplo. Eu sou palestrante, tu quer me contratar como palestrante, como mentor. Aí, vamos lá, vamos começar a conversar, dizer, olha, Felipe, eu vou te passar as técnicas de palestra, vou te passar a minha experiência, vamos te ajudar a construir a tua carreira de palestrante. E tu me diz assim, mas Amorim, isso tudo eu já sei. O problema é o seguinte, é que quando eu subo no palco eu não consigo falar. Travo. Eu travo. Bom, mas aí não é uma questão de técnica nem de experiência que eu posso te passar. Eu posso te passar todas as técnicas do mundo, tu não vai conseguir. Bom, nesse caso eu recomendaria provavelmente um coach, um coaching, onde tu possa desenvolver este comportamento, encontrar que caminho eu tenho para soltar, para destravar esse aspecto de que eu chego lá e não falo em público. Então, onde é que a gente ajuda o executivo? O mentor ajuda o executivo quando ele quer aportar um conhecimento técnico, alguma habilidade. Então, o mentor precisa ter conhecimento prévio naquilo que ele vai mentorar. Se tu é uma pessoa de finanças, eu vou te ajudar a te desenvolver em finanças. Eu tenho que ter carreira financeira, não só conceitual como prática. E o coach não necessariamente precisa ter experiência que não seja com coaching, porque ele vai te ajudar a desenvolver comportamentos. E tu é o foco do coaching. Então, é aí que a gente pode ajudar e conversa muito com esse mundo que está tão rápido, que está girando tão rápido. É aí que a gente ajuda. Ambas os processos são importantes e não são excludentes. O que aconteceu é que com toda essa crise, etc., houve um boom aí de geração de coaches no mercado. As pessoas acabavam sendo demitidas, sem grandes opções, muitas focaram assim, mas vou tentar por aqui. Exatamente. E, assim, claro, é genuíno, é óbvio. Tu está na crise, tu tem que buscar os teus espaços. Mas, assim, coaching é algo muito sério. Não é algo assim que eu vou simplesmente, ah, vou ver como é que é. Porque dependendo do tipo de desenvolvimento de conversa de coaching, tu pode cair para um caminho que depois as pessoas não conseguem nem resgatar. Então, eu sempre digo assim, olha, tu quer ser coach, não tem problema nenhum. Faz um bom curso, uma boa fundamentação e tenha experiências. Vai experimentar, vai vivenciar. Quanto mais tu viver, isso é que nem piloto de avião. Quanto mais horas de volto tem, melhor vai ser o piloto. A mesma coisa para o coaching. O mentor já não precisa tanto, porque as horas de volto estão na experiência dele. No background, no que ele já viveu. Então, ele só tem que aprender, como é que eu ajudo o outro a construir a carreira dele, sem trazer ele para o caminho que eu fiz, porque pode ser que não dê certo. Então, é assim que a gente pode ajudar, de novo, nesse mundo que está mudando tão rápido, que as coisas andam tão rápidas. E, assim, todos precisam. Eu sou mentor hoje e eu sou mentorado também. Eu tenho uma mentora. Quando a gente olha para a nossa... O processo não para. Não, nós estávamos falando em família, né? Sim. Nossos pais são os nossos primeiros mentores. Perfeito. Quem são os nossos mentores? São os nossos pais que transmitem. Porque a mentoria, por exemplo, ela transmite valores, ela transmite referências. Então, assim, a gente já tem isso na nossa vida. O que agora está acontecendo é se formalizando no mundo executivo. Processo contínuo o tempo todo. Você foi executivo de grandes empresas. O teu foco, quando era uma criança, no bairro Floresta, em Porto Alegre, era esse? O caminho foi se abrindo? Como é que tu pensou a tua carreira? Tu tem essa lembrança? Olha, eu tinha 10 anos, eu pensava isso. Tinha 15, eu pensava... Como é que vai formando, né? Tenho lembrança e vou ser bem transparente contigo. Não, não pensei. Não, não tinha nem ideia. Quem pensava ser jogador de futebol, piloto de avião... Não, eu pensei em trabalhar. Trabalhar. É, esse foi o meu primeiro foco. Qual foi o teu primeiro trabalho? Meu primeiro trabalho foi de auxiliar contábil numa empresa que não existe mais, que era em Canoas. Tá. E aí fui, porque o meu cunhado conhecia o dono, aquela história de sempre, fui lá trabalhar, vi que contabilidade não era o meu caminho. Eu queria ser engenheiro, estava tentando faculdade para engenharia eletrônica, não passei, passei em administração. Então, tô graças a Deus até hoje, passei em administração, porque eu ia ter me ferrado em engenharia, porque eu sou muito ruim em matemática. Não, não, se tivesse feito engenharia, meus amigos engenheiros que... Não, 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 me perdoe, não tem nada de perdoar nesse negócio, mas o que eu conheço de engenheiros que são maravilhosos na área de marketing, por exemplo... Ah, sim. Para desenvolver processos dentro da área de marketing e com base na engenharia. Depois foram fazendo outros cursos. O mundo da multidisciplinar, né? Exato. Essa é uma verdade, né? E aí, Felipe, no fim, assim, eu comecei a pensar em carreira, eu acho, eu fui trabalhando num banco, no Banque OSP, né? Isso em 1982, na área, no departamento pessoal, não se falava em RH, em gestão de gente. E lá pelos, eu acho que meus primeiros 5, 6 anos de trabalho, é que eu me lembro, assim, me recordo de ter parado e disse, bom, o que eu vou fazer agora da minha vida? Isso tu tinha 20... 20, deixa eu ver, 82, 24, 25 anos, mas... Já estava formado em... Em administração. Em administração. Exatamente. E ali, pô, estava no OSP, que era um banco reconhecido, pensou em fazer carreira na área financeira, assim, no banco... Não, eu decidi muito cedo ser generalista dentro da minha área, tá? O mundo ainda forma muitos especialistas, e isso é a realidade, mas eu, assim, a primeira vez que eu pensei, disse, olha, eu quero ser generalista, eu quero conhecer toda uma área, porque aí sim eu pensava, bom, para ser um gerente, na época a gente mirava ser gerente, não executivo, né? Para ser um gerente eu tenho que conhecer várias coisas. Uma coisa que eu nunca deixei de olhar e que eu cuidei desde o início, Felipe, foi a educação formal, tá? Eu me formei, eu fiz uma especialização em Recursos Humanos Estratégicos, fiz um mestrado em Administração de Negócios na URGS e ainda tenho em meta um doutorado. Quer dizer, eu não vou parar, o estudo para mim foi algo, isso sim, desde o início... Não dá, esse é o tipo de coisa que não dá para parar. Não dá, isso desde o início estava muito claro para mim. O estudo vai ser a base, seja o que eu vá ser, o estudo vai ser a base para isso. Estudei inglês, hoje eu sou fluente em inglês, estudei espanhol, sou fluente em espanhol, comecei em mandarim, parei no meio do caminho. Eu fiquei curioso até, eu vou voltar depois, eu não quero perder esse ponto que a gente estava aí da tua carreira, mas só para fechar esse negócio, lá na minha infância eu já fui influenciado pela mãe e fui estudar línguas. Com quantos anos tu começou a estudar línguas? Puxa, muito cedo, assim, não formalmente, mas muito cedo eu tive contato, sei lá, 8, 9 anos, minha mãe era professora, minha mãe era professora de inglês, ela fala de inglês para estrangeiros. Na diplomacia era o francês, o mundo dos negócios fez o inglês tomar conta, e tu falou há pouco em mandarim. Quem está olhando o futuro necessariamente vai ter que ter uma noção de mandarim, ou falar fluentemente em mandarim, eles estão tomando conta do mundo, já são... Sim, a China está... É a segunda economia, vai ser a primeira em algum tempo, não é? Olha, Felipe, eu vou, assim, ser bem honesto, eu acho que não precisa, mas... Não? Não. Os chineses estão falando inglês... Sabe, eu sei que tu vai ter uma empresa dentro da China fazer negócios só com chineses, ou morar na China, o inglês realmente hoje ele é universal, o próprio chinês, eu tive funcionários na Índia, reportavam para mim em dia, a Índia, o Tamil tem 16 mil dialetos, tu sabe qual é a linguagem que o indiano usa lá, entre eles? O inglês. É, mas ali é a colonização, né? Isso, mas a própria China hoje, se tu chegar com o inglês nos grandes centros, não no anterior, não, né? Tu usando o inglês, tu vai te dar bem. O que eu diria... Na China tem duas questões, o caso do Paulo também tem essa barriguinha, então ele fazia sucesso quando ele ia à China, porque eles achavam ele próspero, é verdade ou não é? É verdade, tem esse aspecto, com o Buda, o Buda tem aquela barriguinha. É verdade, eu parei na Praça da Praça Selecional, na Cidade Proibida, parei, você estava vendo, você estava vendo, e você estava me olhando, assim, os chineses vindo dos do interior, primeiro que eles estão, os do interior não estão acostumados, estão tanto assim com os ocidentais, mesmo hoje, com esse mundo globalizado, e depois eles diziam assim... Tem que estar bem, né? Próspero. Tem que ter prosperidade. Prosperidade era maravilha. Agora, uma coisa importante, quando tu me pergunta do mandarim, o vermelho do mandarim, é uma dica que eu queria dar, muito mais do que o mandarim, é conhecer a cultura chinesa. Que isso sim, é entender a lógica de pensamento, a forma de relacionamento... Isso, o executivo tem que fazer, essa preparação, antes de ir para um mercado novo, ele tem que saber como ele vai se comunicar, no caso, o inglês fluente, que pode ser a língua mais fácil de se enxergar, mas principalmente os costumes. Os costumes. Como é que vai entregar o cartão de visita, como é que vai sentar, o que vai encarar na comida, na cultura. Perfeito. Eu até iria mais longe, ele não precisa ir para outro país para se preocupar com isso. Ele tem que se preocupar com isso aqui no Brasil. Ele tem que fazer antes. Não, é que dentro do Brasil tu tem mais de um país. Ah, perfeito. Então, assim, se tu vai te relacionar com um grupo na Bahia, ao invés de tu pegar aqueles jargões e começar a olhar o baiano de uma forma pejorativa, como às vezes a gente vê, vamos entender a cultura da Bahia. Eu tive agora pouco em Porto Seguro, fui caminhar, maravilhoso. É riquíssimo. Descobri coisas maravilhosas, vai entender essa cultura. Então, um relacionamento multicultural, vamos entender por essa forma, ele se dá não só fora do país, mas dentro do país também. Perfeito. E às vezes dentro da outra cidade. E aí tem aquela questão seguinte, as pessoas que vêm de fora se relacionar conosco com Gaúchos, nós nos achamos. Bah, nós. Nós nos achamos. Mas pá, né? Me diz o seguinte, é diferente o executivo gaúcho, do executivo paulista, do executivo baiano, do executivo cearense, nortista, é muito diferente? No momento que tu tem culturas diferentes, tu tem diferenças nos executivos. O ideal seria tu ter uma espinha dorsal, que todos tivessem o mesmo modus operandi, uma mesma forma de pensar. Mas a cultura impacta muito no relacionamento executivo. Então a gente tem diferenças, assim, de executivos daqui, de executivos de São Paulo. E pra mim, assim, essas diferenças não são boas nem ruins, são diferenças. E aí, pra mim, vem o segredo, um dos segredos do executivo é como é que eu perpasso por todas essas diferenças culturais, sendo um bom profissional. Então, eu aprendi muito, por exemplo, a perceber sotaques e gostar dos sotaques. Lá no início, não. Dizer, ah, o cara é o Caxia, o gaúcho canta. Isso é isso aí mesmo, isso é a história da gente. A recíproca é verdadeira. Isso também se identificava, esse gaúcho, dessa forma de falar. Isso, que é grosso, né, que se posiciona. Aí tu começa a lidar com o europeu, tu vê que o europeu também tem uma linha muito direta de se relacionar, o americano, o chinês já não é assim. Então, na minha opinião, sim, nós somos diferentes, as culturas são diferentes. Agora, ser executivo na essência tem valores que, pra mim, aqueles de berço, como respeito, transparência, objetividade, que não mudam. E nem mudam com o tempo, são atemporais. Então, eu acho que esse é um dado importante. Agora, quem é que dá o passo pra conhecer a cultura do outro? Aquele que se deu conta que é importante fazer isso. Tem que estar aberto pro mundo nessa mesa. Tem que estar aberto. Tem que estar... Eu pergunto, às vezes, pras pessoas, assim, de que lado do carro dirige o britânico? Ao dizer, muitas vezes eu ouço a resposta, do lado errado. Bom, mas como assim, do lado errado? Quem é errado e quem é certo, né? Então, o que que é isso? Isso chama-se egocentrismo. Tu olha a cultura dos outros com base na tua. Então, eu quase fui atropelado na Irlanda. Porque eu fui atravessar a rua, como eles dirigem do lado oposto ao nosso, eu olhei pro lado errado e vi um carro. E aí eu xinguei os caras, a hora, assim, saiu. Pau, mas também dirige do lado errado. E eu mesmo me dei conta que, naquele momento, eu tava sendo egocêntrico, né? E o que que a gente precisa fazer? Precisa dar um passo à frente. A antropologia chama de relativismo cultural. É te relacionar com o outro a partir de duas culturas que têm similaridades, mas têm diferenças, respeitando as culturas, mas conseguindo chegar, os autores chamam da ponte cultural no meio de uma ponte cultural. Tu não precisa ir lá pro outro lado, o outro não precisa vir pra cá, mas tu precisa chegar ao meio. Isso é um segredo e não é fácil fazer isso. Porque nós somos individualistas por essência e egocêntricos por cultura, principalmente o brasileiro. Se nós não fizermos um movimento diferente, nós vamos continuar sendo egocêntricos. Então, assim, o nosso horário é o horário certo, o nosso clima é o melhor clima, o Rio Grande do Sul é o melhor estado e daí pra frente. Nada contra a gente se orgulhar, mas, assim, a gente precisa fazer um movimento. Mas vamos parar com esse papo do Sirvo, nossas façanhas. Exatamente, vamos estar mais abertos ao mundo. Vamos ouvir todo mundo. Tem muita coisa pra aprender. Pra fechar esse bloco, dois ouvidos e uma boca provoca. Tem que se ouvir mais. Exatamente. É isso. Exatamente. Tem que estar mais aberto. E tem um autor chamado Otto Scharmer, que escreveu um livro, e ele fala nesse livro, sobre a escuta do coração. É uma escuta muito mais ampla do que somente tu ficar... As palavras estão vindo. É tu escutar, aberto a entender, perceber. E eu gosto de usar uma palavra que, eu sei que às vezes soa diferente pras pessoas, mas é acolher o outro. Acolher não tem nada a ver com paternalismo, nada. Acolher significa o seguinte, receber o outro do jeito que ele é. E se relacionar, partir o relacionamento desse momento. Isso faz grandes executivos. Isso desenvolve grandes líderes. No momento que as pessoas estão abertas a acolher o outro. No próximo bloco, a gente fala exatamente a respeito de grandes líderes, formação de liderança, com o Paulo Amorim, nosso convidado especial do Bate-Papo desta semana. Casa Bonita, sofisticação em todos os estilos. Voltamos e esse vai ser o meu último bloco no Bate-Papo, hoje conversando com o Paulo Amorim, coach, consultor, palestrante, mentor, executivo de grandes empresas multinacionais a respeito de diferentes assuntos. Mas agora eu quero focar em uma pesquisa da Deloitte, feita anualmente na Global Human Trends, as tendências globais. Me diz o seguinte, o que está mudando nessas tendências? Tem muita coisa acontecendo nesse mundo corporativo? Tem várias coisas. Tem várias coisas. O primeiro ponto importante, Felipe, é que as coisas sempre mudaram. Se voltamos para a história do mundo, sempre mudaram. O que está acontecendo é uma aceleração muito forte dessa mudança. E isso é uma das coisas que foi encontrada dentro dessas pesquisas. De 2016 para cá, porque antes a gente já estava em uma outra realidade. Tem algo importante. Essa pesquisa é feita com 11 mil pessoas no mundo inteiro. O Brasil faz parte. E eles tentam identificar quais são os direcionadores com relação às pessoas. E um dos direcionadores que apareceu na pesquisa em 2016 foram pessoas mais velhas, mais jovens e mais diversas. Uma coisa muito interessante aí... Como assim, mais velhas, mais jovens e diversas? Isso, exatamente. Isso é o que chama a atenção. Como é isso? O mundo cada vez terá pessoas mais jovens, mais velhas e mais diversas atuando nas organizações. O que tem de novo aí, talvez mais novo, não são os mais jovens, porque a gente vem conversando há muito tempo sobre gerações, etc. Mas são os mais velhos. Primeiro pelo conceito de velho. Porque no nosso país o conceito de velho são 60, 65 anos. Isso mudou. Nós temos uma vida hoje que em tese já vai a 85, já está se falando em geração 100. O que aconteceu com as organizações, nós estamos chegando antes e saindo sei lá quando. E esta é uma das grandes mudanças. Várias gerações se encontrando no mesmo ambiente organizacional. Segundo ponto, ela fala da própria aceleração da velocidade da mudança. A agorizada chega arrogante achando assim, esse velho não sabe nada, o que eu estou trazendo agora é novidade. Ou a agorizada chega humilde pensando assim, esse é o cara, eu tenho que aprender nele, eu tenho que colar nele e saber tudo da experiência. Posso dar uma terceira alternativa? Pode, claro. A agorizada chega desafiando. Desafiando. Isso. Então assim, não é achando que é melhor e nem dizendo que é ruim. É desafiando. Por isso que para mim os ambientes organizacionais têm que dar espaço para esses desafios. O que é bom. O que é ótimo. Bom. Mas, eu vou botar aspas no que eu vou dizer, porque senão eu estaria... O velho, que para mim já mudou esse conceito, mas ele também tem que se preparar para lidar com esse ambiente. Para ser desafiado. Para ser desafiado. E para desafiar o... E para desafiar o jovem. Porque a gente vem de uma cultura, eu tenho 54 anos, eu vim de uma cultura em que as pessoas não poderiam me questionar como líder. O que eu digo está certo e ninguém questiona. E o mundo de hoje não é assim. Isso acabou. Isso acabou. Inclusive para o professor, para todo mundo. Uma frase antiga que é, líderes não formam seguidores, líderes formam novos líderes. É isso que o pessoal tem que estar preparado no mundo corporativo cada vez mais. Aberto a isso e vamos embora. Isso conversa também com outro ponto da pesquisa que fala do novo modelo de liderança. Nós temos um modelo importado do modelo autocrático. E eu não estou aqui fazendo crítica nem juízo de valor. Foi um modelo que funcionou. Era um modelo que eu mandava, o outro obedecia e acabou. E se tu não obedece, eu te tiro da organização. E hoje o modelo não é mais esse. Quando a gente fala de novo modelo, é um modelo muito mais relacional. E nós temos um autor americano chamado Dave Urich, que é o tipo o papa da gestão de pessoas, é de Michigan, a Universidade de Michigan, que ele fala do líder sustentável. Que é aquele líder que trabalha para o outro e não para si. Então, quanto mais eu formar profissionais, quanto mais eu desenvolver líderes, melhor líder eu serei. Isso não é simples, porque a gente vê um modelo que eu lidero para mim. Para ser um bom líder, eu ter status, eu crescer. Mas a pesquisa traz esse dado. O novo modelo, ele é um modelo, inclusive eles falam de liderança por ecossistema e não por ego-sistema. Que é um dado que eu gostei, né? Porque tem que segurar o ego mesmo. Nesse caso, tem que ser plural, conversar com todo mundo. Não é mais aquela figura do eu sou o chefe, eu sei, isso definitivamente está afastado. E isso não tira a relação de poder. Aí é que está, para mim, a grande chave é o seguinte. Se existe um líder é porque ele tem uma tomada de decisão na mão dele. Ele tem o poder e precisa tomar decisões. As organizações exigem isso dele. A questão é como é que tu faz esta atuação de tomada de decisão. Ela nem sempre vai poder ser participativa, nem sempre vai poder ser interativa, mas ela precisa considerar o ecossistema. Inclusive líderes com líderes. Quando a gente encontra um outro líder. Nós montamos uma estrutura organizacional que é em silos. Então assim, tipo, cuida do teu que é o financeiro, que eu cuido do meu que é marketing, não mete o pé que eu não meto aí. E na verdade hoje nós não conseguimos mais sobreviver se nós continuarmos assim. Nós precisamos interagir. Aí vem os conceitos de colaboração, compartilhamento, interação, interdependência. Então o líder precisa caminhar para isso. Ele precisa, e as organizações, óbvio, criar ambientes que isso seja propício. Também não adianta só dizer que o líder tem que ser assim e a organização não cria um ambiente para isso. Então a pesquisa, em 2016, ela fala dessas forças que eu te comentei. Em 2017 ela traz um conceito interessante também, que é o conceito de experiência do colaborador. Que é o seguinte, as pessoas que trabalham dentro das organizações querem ter boas experiências. Quanto melhor a experiência for dentro de uma organização, mais tempo eu vou ficar. Isso vale para o jovem. O jovem vive num mundo de experiências. O que o líder tem que fazer? O líder tem que criar boas experiências. Criar experiências que sejam prazerosas, entendendo que nem sempre vão ser... Todo mundo vai ser feliz o tempo todo. O Cortella já fala isso, né? Pra ser feliz tem momentos de tristeza, né? Mas entendendo que ele tem que criar um ambiente onde as experiências possam ocorrer. Isso aparece na pesquisa de 2017. E outro ponto que aparece também é carreira. Diz o seguinte, conceito de carreira agora muda. Carreira é vida e vida é carreira. Quando eu comecei a trabalhar, a ideia era o seguinte, estuda, 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 trabalha, trabalha, trabalha e vai viver depois. E depois morre. Porque lá, quando eu comecei a trabalhar, se morria com 65, 68 anos. Com a longevidade, eu estou lendo um livro, chama-se A Carreira para Quem Vive Depois dos 100 Anos. Estão já comentando que o conceito de se aposentar ao final desaparece, no futuro. E que nós teremos várias aposentadorias. Então, a pesquisa diz o seguinte, carreira passa a ser vida e vida passa a ser carreira. A juventude traz isso. Eu não quero trabalhar para depois usufruir. Eu quero usufruir trabalhando. Quero me divertir, tem que ser prazeroso. Veja, isso muda o conceito de liderança. Porque tu tem que criar um ambiente onde as pessoas sintam que a experiência é legal, que a experiência é boa. E por fim, em 2018, essa mesma pesquisa traz o nome de O Surgimento dos Empreendimentos Sociais. Aquilo que no passado começamos a investir como voluntariado, como responsabilidade social, mas muito mais como algo pressionado pela sociedade, hoje passa a ser o mote das organizações. Assim, olha, a organização é aquela que sim ganha dinheiro, mas que também tem que cuidar da sua comunidade, do ambiente onde atua. Esse ambiente de aprendizagem é permanente. Permanente. E as pessoas têm que estarem abertas no seguinte, bom, não há mais aquela educação formal, não termina mais nem quando eu faço o meu pós-doc, eu tenho que continuar me atualizando. Só que eu tenho que, de um lado, me atualizar, de outro lado, trabalhar e junto com tudo isso, usufruir. Não vai ser mais uma coisa estanque. Vai ter o dia da minha aposentadoria e aqui, agora, eu vou pegar e usufruir de tudo. Não. Usufruir durante a vida. Usufruir durante a vida e tem um detalhe que eu gosto, assim, muito de falar com as pessoas, que é o seguinte, nós somos uma máquina de aprendizagem. O nosso cérebro começa a aprender quando a gente nasce e termina de aprender quando a gente morre. Bom, se isso é verdade, a gente tem que descobrir qual é a melhor forma de aprender. O que muda na aprendizagem, Felipe, são os formatos, porque a velocidade está muito grande e as metodologias, sugiram as metodologias ativas de aprendizagem que venham a mudar a conotação daquele treinamento que a gente tinha antigamente. Todo mundo sentado numa sala, uma pessoa com 50, 60 slides, o que eu chamava de professor clicker, que ficava só clicando o slide. Falou do Mário Sérgio Cortella há pouco, não citou o Cortella. Eu me lembro sempre do Marcelo Taz nessa parte, quando se fala de escola. A escola que a gente conhece, seja no mundo oriental, seja no nosso ocidental, professor lá na frente, os alunos em carteiras, mesas ou como queiram, recebendo isso. Isso são 5, 6, 10 séculos da mesma forma de ensino. Isso tem que mudar, isso está evoluindo mesmo. Está evoluindo. Não é só o EAD, não, é evolução no dia a dia, na experiência do trabalho mesmo. E vou mais, né, Felipe, tem que evoluir e mudar, inclusive, na escola. Sim. Não na universidade, não na organização. Existe um mapa, que é um mapa global, chamado RIVO, R-E-E-V-O.com, quem quiser consultar ele é aberto, que mapeia as escolas de educação alternativa no mundo reconhecidas. Já tem mais de 1.800 escolas hoje no mundo trabalhando educação alternativa, com metodologias ativas de aprendizagem, uma coisa que o budismo chama de professor que ensina por trás, quer dizer, então já não é o professor que está lá na frente, ele está muito mais como um facilitador de aprendizagem. Tem a eutagogia, que trata do aprendizado a partir do que eu quero aprender, e não do que tu queres me ensinar. Então, assim, no Brasil são 340 escolas hoje. Nós temos uma aqui, aqui perto, no caminho do meio, no Templo Budista, é uma das escolas que reconhecidamente trabalha a educação alternativa. Então, tem que mudar na escola, tem que mudar na universidade, e tem que mudar na organização. O aprendizado, já está comprovado, tem um escritor americano, chamado William Glasser, que fez uma pirâmide de aprendizagem, que diz que 95% do tempo nós aprendemos quando ensinamos. 80% quando nós refletimos sobre a experiência. E 70, 70 e poucos por cento quando nós experienciamos. Bom, então está dito que de 75% para cima tem a ver com viver a experiência, refletir sobre a experiência e transmitir a experiência, quer dizer, ensinar os outros. O resto é a sala de aula. Quando tu vai fazer mentoria, principalmente, as pessoas estão interessadas nisso, esse é o foco das pessoas? Não, porque existe um aspecto cultural. As pessoas estão interessadas em ter respostas e não em receber perguntas. Então, isso acontece com o líder também. Essa é uma dificuldade ainda da situação da gente não ter limpado o nosso HD. Cultural. Cultural. É o nosso HD, está programado, quer dizer, nós estamos programados para isso. Exatamente. E aí, a gente ainda meio que... Exatamente. Opa, parei um pouquinho. Não, não, não. Eu pensava outra coisa de mentoria. Isso. Imagina o seguinte, eu estou numa mentoria e esses dias me aconteceu isso, e a pessoa me pergunta, faz muito tempo já, muitos anos atrás, é, tu já leste sobre tal termo? Eu disse, não. Eu não sei sobre isso. Nossa, mas que mentor és tu? Que mentor és tu que não sabe sobre alguma coisa? O meu mentor tem que saber tudo, não é assim? Não é assim. Na verdade, a gente está sempre aprendendo. Inclusive, a minha proposta para o meu mentorado foi assim, vamos ler juntos sobre isso e no próximo encontro nós discutimos. E foi o que nós fizemos. E o líder acontece a mesma coisa. As pessoas trazem as coisas para o executivo, esperando que o executivo dê uma resposta. Exato. Inclusive, eu vou avançar um pouquinho, sim, mas eu acho que a gente vai falar sobre as competências e tal. Uma das artes, eu estava lendo o livro Gestão do Amanhã, do José Salib, e ele comenta que uma das comportamentos, competências do futuro do líder é saber perguntar. Do executivo. Não só do mentor, executivo, saber perguntar. Porque a gente não tem, a gente não é formado para perguntar. Nós somos formados para dar respostas. O líder influencer, essa influência do líder, como é que se faz isso? Pois é, esse conceito do influencer, ele vem do YouTube, vem do, enfim, dessas redes. Digital influencer. Digital influencer. O que, qual é a característica de um influencer? Ele, primeiro, ele conhece, ele fala sobre determinado assunto, ele tem credibilidade, as pessoas acreditam no que ele fala, ele tem base em valores, aliás, a confiança é o grande, além do conhecimento. Então, o líder influencer, para mim, conversa com esse novo líder, que é o líder que atua por influência sobre os outros. É mais ou menos assim, pensa numa pessoa que tu admira, não precisa me dizer quem é, e eu vou te fazer a pergunta, tu não respeita essa pessoa? Respeita. Tu faria o que ela te diria como algumas dicas? Às vezes faria. O novo líder tem que ser admirado. Então, deixa eu dizer para mim. Tu trabalhou com várias figuras geniais. Sim, com certeza. Tu trabalhou em várias empresas que tem dono. Isso. Carlos Slim, Jorge Gerdau, Johan Petra, apesar de ser da família Gerdau, mas o Jorge era a figura que centralizava, em função de presidência, durante muito tempo, na época que tu estava lá. Trabalhou com o Michael Dell. São figuras absolutamente diferentes os três, para ficar nesses três. Com certeza. São figuras diferentes. Eu já tive a oportunidade de estar em diferentes momentos com os três. Por sinal do Michael Dell, eu nunca esqueci a chegada dele em Porto Alegre, no jatinho dele, maravilhoso. Ele desce e põe uma mochilinha. Aqui até hoje me impacta, porque eu ficava pensando assim, que vai descer dois caras, um carregando a mala dele. Ele desceu, botou uma mochilinha nas costas, foi para o Geraton, fez as reuniões que tinha que fazer, a empresa atrás dele, foi embora, pegou o voo. Quer dizer, era uma coisa diferente, porque a gente sempre imaginava aquela figura, na hora, vai ter três, quatro ali na volta. Ele não. Foi uma coisa super cool. Cheio de FBI. É, uma coisa super cool. Como é que é isso? Eu acho bem legal que tu traga isso do Michael, porque para mim vem para a resposta que eu iria te dar. Primeira coisa, o Carlos Nimi eu não conhecia, mas não posso falar por ele, mas pelo Ricardo Vontobel, que eu trabalhei na Coca-Cola também. Espetacular. Primeira característica, humildade. Primeira característica, estresse, dentro dos seus poderes. Tu imagina o Jorge, tu imagina, conheci o André Arrampita também, o Michael, o próprio Ricardo, são pessoas que têm um poder, humildes. Pessoas que conversam contigo numa linha muito direta, que estão abertos a receber o que tu falas, a ter opiniões diferentes. Por isso, eles já então aplicam tudo isso há mais tempo. E valores da onde, né, Felipe? Da onde a gente começou a nossa conversa? Valores da base. O valor da humildade. Isso eu aprendi lá com a minha família. Não interessa o cara. Eu fui executivo global de uma organização multinacional. Isso nunca tirou de mim o que eu era. Tem gente que não conversa mais com o estagiário, a secretária. É, mas a secretária passa a ser uma barreira. E aí cai no erro. Cai no erro. Esse é o principal erro hoje. Tu perde uma base que é a base da humildade, e a humildade te abre espaço para os outros chegarem. E até aquela questão do feedback mesmo das pessoas. Simbó, vou te dar uma ideia aqui. Exatamente. Algo que tu não está percebendo. Então, assim, se eu pudesse elencar uma característica, esta é a principal. A segunda são valores muito sólidos. Valores sólidos. Principalmente o valor ético. Todos eles. Todos com valores éticos muito sólidos. Eu me lembro de uma reunião que o Michael Delon estava nos Estados Unidos, todos os executivos, ele disse, olha, nós precisamos fazer alguma coisa no mercado, para reverter o mercado, e eu estou dando carta branca para vocês fazerem o que precisar ser feito para reverter esse mercado, desde que não se firam os valores organizacionais, principalmente o valor ético. Pronto. Acabou. Então faça o que tiver que fazer, mas se for cruzar a barreira da ética, não se esqueçam. Então, humildade e valores sólidos, e valor, Felipe, no que o americano chama de walk the talk, faça o que você diz. Valor, para mim, é comportamento demonstrado na prática. Não é o que tu escreve, só. Então, assim, é valor demonstrado. Eu recentemente tive um exemplo aqui, na nossa região, eu tinha que dar uma palestra na Marco Polo, fiquei doente, e fiquei preocupado, poxa, será que eu não vou conseguir mais ser contratado lá com o consultor e tal, e tive um feedback muito legal, dizendo, não, poxa, vai cuidar da tua saúde e tal, e eles têm um valor que chama-se respeito e valorização das pessoas. Isto é valor na prática. Então, esses... Não tem mais aquela coisa que tem que ser o super-homem. Não. As pessoas são humanas, precisam de feedback aos humanos, e têm valores humanos, éticos, que têm que serem respeitados. E o valor usado como filtro de tomada de decisão. Toda vez que tu fores decidir, a tua decisão tem que ser baseada nos valores. Se eu aprendi com todas... Eu sempre... As minhas empresas foram grandes escolas, e uma das coisas que eu aprendi com essas escolas foi, usa o valor como filtro de tomada de decisão. Se respeito é um valor, se tu fores fazer alguma coisa que não respeita a uma outra pessoa, tu não pode, tu não está dentro do valor organizacional. Ética, também. Satisfação do cliente, também. Tu tem que transformar... O executivo tem que transformar em comportamentos isso. Então, como é que tu aprende valor? Aí vamos fazer a discussão do aprendizado. Como é que tu aprende valor? Bom, tu não aprende valor. Tu vive esses valores, tu experiencia valores, desde o teu berço, desde a tua família... Atenção, pais. Atenção, pais. Porque isso é o mais importante. Pais constroem valores. Aquela brincadeirinha do filho que pegou o chocolate na prateleira do supermercado, e que tu estás lá no estacionamento e te deu conta que ele pegou. Ah, agora já está aqui. Não, vai lá, vamos devolver, porque nós não pagamos. Ou vamos pagar. Assim se constroem esses valores. Parece uma historinha, mas acontece. E eu já vi pais que dizem assim... Não vou nem comentar aqueles que incentivam a pegar. Então, assim, nós vamos entrar numa outra linha de discussão. Então, são valores efetivamente construídos. Bom, mas pode dizer assim, então é só lá? Não, não é só lá. Os teus chefes constroem os valores. As organizações que tu passa constroem os valores. O governo que tu tem constrói os valores. Não vamos entrar aqui em discussões de governo, mas sim. Até porque a gente está estourando o tempo. Mas aí que está. Chega dessa coisa da imagem do brasileiro ser o malandro. Exatamente. Ah, nossa, nossa, malandragem. Não, isso não é legal para ninguém. Isso não é bom para ninguém. Não é bom para o futuro desse país. Não é bom para o futuro das empresas. Mas tem essa questão que muito tempo permeou. Ah, o brasileiro é malandro. O brasileiro tem essa coisa. Ficou essa, esse estigma, ele existe. E aí, Felipe, assim, isso constrói para mim essas competências do futuro do executivo, que é ser alguém multidisciplinar, que é ser alguém multicultural, que lida com a diversidade, que sabe perguntar, que está aberto ao erro. Então isso constrói esse... Eu não gosto de dizer novo executivo. Isso constrói esse novo líder que está por aí. Deixa eu te perguntar alguma coisa, porque, afinal de contas, acho que eu te perguntei tudo, mas tem alguma coisa assim como mensagem final que tu queira deixar assim, Olha, Felipe, nós não falamos disso. A gente está estourando o tempo, infelizmente. Não, eu só queria ressaltar uma coisa importante, que eu fico muito feliz que tenha voltado à tona, uma palavrinha que ela pode parecer pequena, mas ela é muito importante, chamada reputação. O que a gente constrói na nossa vida é a nossa reputação. Perfeito. O que a gente carrega é a nossa reputação. Então, assim, cuidem da sua reputação. Olhem para ela, tratem com carinho, porque é algo muito difícil de construir e muito fácil de perder. Se perde em segundos. Às vezes se constrói numa vida inteira. Como nós estamos vivendo um mundo em que toda essa questão ética está sendo questionada, trabalhar a reputação, e tudo isso que a gente falou está dentro dessa seara, é muito importante. Então, eu acho que as pessoas têm que tomar cuidado e, como é que eu vou dizer assim, olhar com carinho para a sua reputação. É isso. Está certo. Querido, prazer te ter aqui. Obrigado. Foi muito bom estar contigo aí. Obrigado mesmo. Conversei com o Paulo Amorim no Bate-Papo aqui na Casa Bonita. No próximo bloco, a gente fecha o programa. Nosso Bate-Papo sempre muito especial, sabendo a agenda da semana, com o nosso querido Guaraci Andrade. Voltamos no Bate-Papo com essa imagem da Dorinha Lambert Matias, que nos emoldura aqui na Casa Bonita. Maravilhosa, hein? Maravilhosa. Espetacular, realmente, a arte da Dorinha. E aí, senhor? Como é o senhor? Tudo bem? Tudo tranquilo? Como é que foi a semana? Foi bem? Foi tranquila, né, Felipe? É. Feriado, né? Todo mundo relaxado. Ninguém quer saber de nada. Não, não. É uma coisa mais tranquila. Estava descansando, está mais tranquilo. Não, na semana aconteceu aí, na terça-feira, o... O off-road. O off-road. Isso sim, para agitar, né? Isso agita, né? É, não, os caras metem na lama mesmo. Metem na lama, depois mandam o carro para a oficina. É, louco. Uma belíssima exposição do off-road no Grêmio Náutico União. O presidente Naja recebeu bastante gente, junto com o vice-presidente, o Kleber Ziad, né, e mais o Maka, que é diretor civil cultural. Foi um belíssimo evento, mas... O senhor diz o seguinte, o pessoal do União, eu só acredito mesmo que enfia caminhonete lá, na lama e tal. Eu nunca fiz o off-road com eles, né, mas se eu levar o Rogério Mendelski e o Massato. Ah, o Massato, sim. O Massato, sim. Que é teu vizinho. O Massato, jipão na lama. O Massato, aquele jip dele volta, assim, o teto dele volta com lama. Ou ele está na lama ou ele está no Rio Guaíba. Exatamente. E o Medelski é outro, cara, que adora. Não, brincadeira, a parte do pessoal do off-road do União faz muito tempo, né, que realmente faz uma programação muito legal ao longo do ano. E esses dois amigos eu gosto muito, porque eu ouço muito o relato deles do quanto é desestressante fazer off-road. Exatamente. Principalmente o Massato, né, que passa a semana inteira tratando com o problema dos outros, né. Obrigado, Massato. O problema dos outros, a coluna do Guaracia, a coluna do Felipe, então um abraço para ele. Nós temos que agradecer, estando aqui sorrindo, né, Felipe. Nós temos que agradecer, grande Massato Toné. Bom, e aí o que mais? Bom, vamos falar um pouquinho do que vai acontecer na próxima semana, Felipe, nessa segunda-feira agora. Vai ter o lançamento, né, da revista Ui, do nosso querido amigo Jacinto, que é... Meu ex-colega de PUC. É, que é um queridão, né. Tu imagina o seguinte, agora, assim, PUC, final da década de 80. De um lado, no corredor, Andréia, hoje Andréia, de Ângeles Tafarel. Meu. Né, queridona, maravilhosa. Então, de outro lado, Luiz Jacinto Pila. E tu no meio. Não, eu e 150, 200 alunos, quando se encontravam os dois. Mas era uma energia dos dois, sabe, que todo mundo parava para assistir a eles. Certeza, né. Grandes figuras. Agitam, né, o Jacinto. Agitam, o Jacinto é um agitador. Hoje chega, todo mundo sabe que ele está, né. Adora, né, todo mundo adora. Bom, na terça-feira vai ter, no dia 11 de setembro, vai ter o jantar mensal do Neon Cooks, que realmente foram... Tu não te animou a entrar na cozinha ainda? Eu fui fazer umas aulas no Neon Cooks. Sabe desfritar um ovo? Não, 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 aprendi mais que isso com o pessoal, só que é o seguinte, é muita técnica, né, cara. Muito técnica. É muita técnica, né. Tem que gostar, né. Não, aí depois é o seguinte, eu fui em alguns jantares que eram o Bário, o Calil, o Capra, era só o... Era só nada. Aí eu digo assim, não, não é para mim, né. Não é para mim, né. Ovo cozido, ovo frito, arrozinho solto. Mas é, aqui ó, vá para o Neon Cooks. Ah, vale a pena. Vale a pena, porque eles fazem hoje alta gastronomia. Não, e sem contar as formaturas do curso de novos, que realmente é um sucesso, são 700 convidados e eles fazem compadrinhos que já são experimentados na cozinha. É um show. O presidente Naja está de parabéns lá com o Neon Cooks, com certeza é um sucesso. Eu não fui, mas podem me convidar para ir comer, se eu não tem problema. Essa parte eu sou boa. Essa parte eu sou bom. Na quinta-feira vai ter o encerramento do jantar das debutantes, com o jantar para as debutantes, que tiveram uma programação super extensa e realmente o Grêmio Náutico União é o clube que mais coloca debutantes. 67? 67 debutantes e mais três convidadas, Felipe Vieira. Quer dizer, é uma loucura, é uma coisa fantástica. Um baile que entram, no final de tudo, chegam a duas, três mil pessoas. Quer dizer, é um belo baile que mantém a tradição do baile de debutantes ainda. Tu acha que eu devo me preparar? Acho que deve botar um... Não, mas daqui a 14 anos, 12 anos, a Laís vai me dizer assim, papai, eu vou debutar. Vai debutar. Tu acha que vai? Tu acha? Será que daqui a 12 anos vai continuar essa coisa? Acho que não. É? Acho que não. Foi tu que ensinou o Matheus a dançar valsa lá? Ah, ele dança melhor do que eu, Felipe. É? É ele que, eu acho que ele que me ensinou. Ele que ensinou. O cara sabe dançar muito bem. Grande, Matheus. Felipe, tem uma nota... Matheus é filho do Guaraci, para quem não sabe. Nosso piloto de avião. É verdade. É uma figura. Felipe, tem uma nota muito boa, que é o sucesso que foi a 41ª, que encerrou no último domingo, né? A 41ª Expo Inter, que teve um acréscimo em relação ao ano que passou, de 13%, e com 13%, resultando em 2,3 bilhões. Quer dizer, então, isso para a nossa economia é uma coisa fantástica, né? Mas eu também não posso encerrar o nosso bate-papo aqui. Um ano que a gente vai ter quebra do recorde de novo da safra no Rio Grande do Sul, e esses valores devem chegar, no caso do Rio Grande do Sul, aí a 32 bilhões de reais em dinheiro envolvido para o Estado. Quer dizer, vai ser um bom ano ainda bem. Exatamente. Mas também não posso encerrar só com notícias boas, né? Tem aí uma nota, para mim é muito triste, para toda a população brasileira. Foi o incêndio do Museu Nacional do Rio de Janeiro, que perdeu aí, que nós perdemos de história do nosso Brasil, do mundo. Mas sabe o que, infelizmente, teve que ter sido dessa forma, né? Todo mundo ficou arrasado, porque afinal de contas são milhares de anos, porque lá estava, por exemplo, Luzia, o crânio da Luzia, mas tem uma situação que é o seguinte, todo mundo correu para os museus para ver os seus museus. O Rio Grande do Sul, as prefeituras gaúchas, as prefeituras de todo o Brasil, os estados brasileiros. Teve que dar uma tragédia como essa, é horroroso. Aliás, essa tragédia era anunciada. Era anunciada, exatamente. Vários reportagens, Estadão, Folha, Globo, todo mundo. E o que aconteceu? Horroroso. Mas aí todo mundo vai correr. Pelo menos, espero eu que não se esqueça, já daqui a 15, 20 dias aí, tudo que foi falado ao longo da semana, porque afinal de contas todo mundo prometeu investimento nos seus museus para a preservação da história. Foi bem lembrado. Não, e outra coisa, a gente pode deixar um recado aí para os novos governantes que vão assumir daqui o próximo ano, que fiquem ligados nesse detalhe, porque já tinha até dinheiro liberado no BNDES, para isso e a burocracia atrasou. É verdade. Então, em época de eleição, a gente deve liberar. Mas era isso, infelizmente, vamos encerrar com essa nota. Queridão, obrigado sempre. Obrigado, até a próxima semana. Deixa eu fazer um agradecimento muito especial aqui no encerramento do bate-papo de hoje, ao Ricardo Orlandini, que é a figura que nos organiza o tempo inteiro, seja durante o programa, seja ao longo da semana. Obrigado, realmente, ao Orlandini, uma figura presente na organização do bate-papo. Quem me conhece sabe que eu não sou nada organizado, mas ele é e está aqui sempre com a gente. Obrigado, Orlandini, que está também na programação do Batev com o seu programa ao longo da semana. A você, muito obrigado pela sua audiência. Até uma próxima. Tchau.